Música Está aberta a temporada de feiras agropecuárias na região e quem vê os leilões e as exposições de animais rurais não imagina o trabalho que há por trás disso De olho nesse mercado, produtores de caçapava criaram um curso de manejo e preparação dos animais para eventos Silvana, essa vaca holandesa, recebe todo o cuidado para participar de um torneio leiteiro Para fazer bonito no concurso, a preparação começa três meses antes e inclui uma alimentação especial Muitos técnicos do Vale do Paraíba não sabem disso Mas no curso de três dias, promovido pela Agrovap em Caçapava profissionais do campo recebem treinamento sobre o manejo do gado para exposições e leilão Você começa desde a separação dos animais em pista para a pista, cabrecheamento, fornecimento de água, alimentação o manejo da fazenda, tosquia, amansar os animais uma rotina completa Os alunos também aprendem a tosquear o animal afinal, um pelo bem cortado faz toda a diferença na competição Na hora do desfile, para os jurados, o gado precisa estar manso e para acalmá-los, a solução é colocar um cabresto O toque final fica por conta de um spray para definir o penteado do rabo de Silvana Este pecuarista de Pindamonhangaba ganhou os prêmios de melhor criador e expositor de gado na exposição agropecuária de Guaratinguetá este ano Ele sabe que uma boa apresentação é fundamental Eles nunca são criados como um bezerro, um animal normal Eles são preparados para isso aí, alimentação diferente A alimentação mais à base de proteína A base de feno para desenvolver a parte do rume Espaço para treinar os animais não falta A fazenda onde está instalado o centro de treinamento da Agrovap tem 25 hectares Além de embelezar o mundo animal o curso também tem o objetivo de capacitar a mão de obra do campo da região É uma fazenda funcionando onde a gente coloca todas as práticas com mais técnicas possíveis orientadas por profissionais altamente qualificados e a gente treina os funcionários de propriedades rurais desde o manejo mais simples de criação de bezerra até produção de leite A meta da Agrovap é se tornar um polo de referência nacional em treinamento voltado à agricultura e pecuária Nós já fizemos aqui um curso de casqueamento foi realizado pelo zootecnista holandês Sr. Foco Tolsman, que é um ícone, uma pessoa referência mundial nesse segmento e tivemos uma resposta maravilhosa Além de trabalhar na preparação dos animais na fazenda os profissionais podem ser contratados para cuidar do gado de pista durante a exposição e o valor pago por este serviço é bastante atraente A diária varia de 300 reais a um salário mínimo Rogério presta serviço técnico em várias propriedades rurais de Jacareí Ele veio atrás de uma nova atividade para se valorizar no mercado Vim buscando esse curso para aprimorar os conhecimentos e estar podendo oferecer um trabalho para os proprietários onde a gente sente a falta do profissional Hora de conferir como fica o tempo amanhã em toda a região A sexta-feira começa ainda com chuvas no Vale do Paraíba mas no decorrer do dia as instabilidades diminuem deixando a tarde e a noite com variação de nebulosidade Isso porque a frente fria aos poucos avança pelo alto mar Aliás, com o tempo um pouco mais firme a tarde deve ter temperaturas agradáveis nesta sexta-feira Mínimas de 13 graus em Cunha, 14 em Caçapava e 15 em Jacareí As máximas atingem 23 graus em Taubaté, São José dos Campos e Cachoeira Paulista Estão abertas as inscrições para o Festival O Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba Um dos maiores eventos de artes cênicas do Brasil Quem tem mais informações ao vivo em São José dos Campos é o repórter Márcio Correia Oi Márcio, boa noite Boa noite Nicolini, boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade 2ª edição Pois é, as inscrições estão abertas vão até o próximo dia 25 de julho e só podem ser feitas pela internet no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo que há 27 anos realiza o festival aqui em São José dos Campos Anote aí o site, é o www.fccr.org.br Eu estou aqui ao lado do Vange Alves que é o coordenador do Festival 2012 Muito boa noite Vange, obrigado pela sua presença Quem é que pode participar deste festival? Do festival podem participar atores, grupos e companhias de teatro de todo o país Amadores, profissionais, tem alguma restrição ou não? Não há nenhuma restrição É aberto para grupos amadores, para companhias profissionais também E monólogos também podem participar, quem faz espetáculo monólogo? Com certeza, está dentro do universo das artes cênicas Agora tem que mandar, a inscrição é pela internet no site da Fundação Cultural Mas tem que mandar pelo correio o material com a apresentação da peça, é isso? Isso, por isso que é importante olhar atentamente o edital Porque além dessa inscrição que é obrigatória no site Os atores, os grupos, eles terão que estar enviando uma série de materiais Que serão utilizados para a seleção dos espetáculos Exato, quantas vagas foram abertas para a 27ª edição do festival? E como é esse processo de seleção dos grupos teatrais que vão se apresentar? Para essa edição, a gente está selecionando até 21 espetáculos de todo o país E estaremos contratando, convidando três profissionais de notório saber Na área das artes cênicas para estarem realizando essa seleção O festival será de 6 a 16 de setembro Tem grupos convidados esse ano? Eu queria que você dissesse um pouquinho sobre as novidades em relação ao ano passado Com certeza, sempre no festival a gente traz alguns grupos Que são referências no universo das artes cênicas do Brasil Esse ano não vai ser diferente A gente está preparando uma programação especial Além desses 21 espetáculos Então virão grupos convidados Que são referências hoje no universo teatral do Brasil e do mundo E uma das principais novidades Você estava dizendo antes de a gente entrar no ar aqui Que é a realização de debates com o público após as apresentações Explica para a gente como vai ser isso Isso, a edição anterior a gente não teve debates Após os espetáculos Nessa edição a gente está preparando Convidando três profissionais que após os espetáculos Eles estarão dialogando com o grupo E com o público Sobre os caminhos do espetáculo As tendências dele, a linguagem Bom, para encerrar então a entrevista Repetindo as inscrições vão até o dia 25 de julho No site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, não é isso? Isso mesmo Então mande o seu projeto, prepara o projeto Estamos lá aguardando Para fazer desse 27º festival Um dos maiores festivais de teatro do Brasil Ok, muito obrigado então pelas suas informações Voltamos com você no estúdio, Nicolini Ok, obrigado Márcio, boa noite E veja em instantes aqui no Bande Cidade Os detalhes da implantação do programa Jovem Cidadão em São José dos Campos Não saia daí Nós voltamos já